Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série All The Mods 4 Todos os mods do mundo galera, aqui no Minecraft 1.14, um dos primeiros modpacks para 1.14, certo? Então vamos dar uma guarda aí dos primeiros modpacks para 1.15, você vai ver primeiro aqui no canal Hoje a gente vai começar a mexer com o Mythical Agriculture galera É a agricultura mítica onde a gente consegue itens vindo direto das plantas, tá ligado? Além disso a gente vai fazer a construção na nossa caverna, vai dar uma ampliada na nossa base Base subterrânea, certo? Então é isso aí, assiste o vídeo até o final galera e bora jogar! Bom galera, é isso aí, a gente vai mexer com o Mythical Agriculture, certo? Só que a gente vai, como a gente tá jogando com o modpack técnico Modpack técnico, a gente fica mais ou menos socado na base Galera, não anda muito, não faz muita coisa, certo? Eu vou mexer com essa Mystical Agriculture aqui embaixo mesmo da base Aqui desse lado aqui, a gente vai cavucar aqui tudo Vai descer lá e vai limpar a área para a gente começar a mexer com ela lá embaixo, certo? Beleza galera, já tô até com a minha Mining Gadget, certo? Vamos aumentar aqui o poder dela e a gente vai, deixa eu ver... Eu acho que a gente pode pular um pouquinho aqui e começar a partir daqui, né? E aqui assim, será? Aí depois a gente fecha aqui, né? E vamos descendo Nossa, agora que fez falta o Jetpack, né galera? Puta, agora que fez falta mesmo o Jetpack, cara Seria bom se a gente tivesse o Jetpack, mano Ah, caramba Ah, mas enfim Eu ia ter que achar outro jeito de voar porque o Jetpack tá bugado Eu vou fazer aqui um corredor que a gente vai descer, certo? Vou encher ele com esse bloco aqui Eu acho, se eu tiver bastante dele E... ou talvez não, talvez faça com pedra mesmo E a gente vai descer mais ou menos... Deixa eu ver onde que a gente tá aqui Na 56, vamos descer até 20 mais ou menos Não vai descer muito não E lá embaixo a gente vai limpar tudo para poder fazer corredores com... Fazer os corredores com os espaços que a gente vai usar Fala, senhor Marcos, seja bem-vindo, cara E aí, caneca Galera, a gente tá gravando o vídeo, tá? E aí, ABC? Então, galera, a gente vai fazer aqui um buraco, certo? Uma espécie de elevador E... Lá embaixo a gente vai escavar tudo para deixar os espaços certinhos das plantações E pronto, galera Olha aí como é que ficou Vocês viram como é que tava? Certo, falta duas pedrinhas ali que eu já vou colocar Nossa base vai ser basicamente tudo aqui Deixa eu tirar esses caras daqui Começar a queimar ambassante Galera, eu coloquei a mesa do negociante aqui, ó Do market Apesar que a gente não precisa muito Mas se precisar de alguma coisa, ele tá na mão aqui já, ó Fiz ela só por fazer mesmo, ó Nem sei se vai usar A madeira aqui é diferente Dark, ok Aqui é dark também Dark Oi, dark Isso aí Tá Ali E aqui A gente até manteve esse... Vai manter esses blocos aqui, galera? Pra manter esse aspecto de caverna, sabe? Não quero trocar Madeira é como se fosse a sustentação do lugar Né? E o marble é a decoração Aí o teto a gente mantém essa... Essa pedra lisa Que é pra dar essa impressão de caverna Peraí, ó Olha que bonitinho, ó Ficou liso, 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 liso Olha que coisa linda Nossa Que aconchegante Fala sério Depois a gente vai tirar essas porcarias dessas tochas E colocar umas... Umas lanternas, cara Eu não gosto de tocha nem a pau E aqui tá muito liso aqui dentro, viu, galera? Tá muito bom A gente vai manter aqui o caminho Ó A gente vai descer até a camada 30 E vai fazer o elevator Deixa eu ver se o elevator vai até a 30, né? Primeiro vamos fazer o elevator Senão a gente não vai sair daquele buraco A gente não tem mais... É... Jetpack Bom, galera A gente tem que fazer o elevator Certo? Só que ele precisa de Pérola do Fim A gente vai caçar uns Enderman Vamos ver se a gente já acha pelo menos dois, velho Beleza? Mas enquanto isso A gente vai fazer outra coisinha Que também tá necessária Porque olha como tá ficando o nosso inventário A gente vai fazer uma bag, galera Certo? Aqui tem as bolsas Nossa, tem umas malas, mano Comfort Caraca Que loucura, velho Sleeping bag Isso aqui é pra dormir, velho Olha que legal Essa bag aqui Ela... Ixi, mano Vai ter que... Não vai fazer isso aqui não, velho Vamos ver se a gente consegue fazer, galera É da Blue Power, mano A gente precisa de Silk ou String Certo? A gente tem uma farm de Silk lá fora E tem algumas String aqui também Que é em algum lugar aqui, mano Precisa de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? E oito pra cada Beleza? E agora a gente consegue aqui nossa Canvas Bagson Ó, que beleza Nossa, aí eu gostei, hein? Tá todos os blocos de construção aqui dentro E aí a gente Vazia nosso inventário, mano Olha que maravilha Gostei, hein, galera? Gostei, aí sim Aí ficou bom Bom, galera Eu não consegui As pérolas do fim ainda Certo? Então eu improvisei aqui Pra gente fazer A descida Segura A gente desce pela água Já, já Eu acho as pérolas E a gente troca pelo elevador Mas Enquanto isso A gente não pode parar, né, galera? A gente... Pra começar, galera A semente A gente consegue fazer A primeira Certo? Cui-férium E a Wit-seed Wit-seed Mas depois A gente vai precisar Pra fazer as outras coisas A gente vai precisar Do altar Esse altar aqui, ó A gente consegue fazer Vamos fazer aqui nessa mesa Porque essa mesa aqui É mais da hora, tá ligado? Yes E agora a gente vai fazer A gente precisa fazer Esse aqui primeiro Que é um infusion altar Deixa eu ver Onde tá minhas Pedras lisas E meu ouro Certo? Esse aqui é a peça central A gente precisa fazer dela primeiro E quando a gente coloca ela no chão Ela vai aparecer todos os outros pedestal Que a gente precisa, tá ligado? Ó Então a gente vai precisar de Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Três Seis Sete desse aqui Não, oito Oito desse aqui A plantinha tava Tava escondendo ali Ó A gente precisa de oito desse cara Galera Aqui dá pra fazer quatro Belezura Beleza Fechou Fechou fechando Olha que maravilha Nem precisou gastar mais Nem precisou gastar tanto Vamos fazer aqui Pelo menos Algumas né Algumas sementes de Eferium Aqui ó Beleza A gente vai precisar também desse cristal Pra poder fazer as infusões galera E dar a evoluída nas Nas sementes Tá ligado? A gente tem que fazer o que? A gente tem que dar esse upgrade Como a gente tem vários Vai fazer vários aqui ó Vários e vários Deixa eu dividir aqui Nosso cristalzinho Dá pra usar mil vezes Então tá tranquilo Esse cara aqui Se eu não me engano Ele não faz nada Tá ligado? A não ser esses upgrade E a própria Eferium A própria semente Que a gente já tem três aqui Então tá sossegado A gente vai plantar essas inferium Pra gente ter infinitamente Essa inferiorescência Tá ligado? É pra isso que a gente vai plantar ela Pra gente ter infinito E ficar procurando mais por aí Que nem um bestão Dando upgrade na nossa Na nossa semente A gente vai dar inferiorescência Pra prudentium Certo? Essa aqui que é a verdadeira Essa aqui a gente já consegue Essa com a prudentium A gente já consegue Essência do nether Semente do nether Semente de carvão Que é muito importante Pra gente usar como combustível Slime Vaca Certo galera Agora a gente vai descer ali E vamos fazer Um pedaço ali da Da nossa caverna Aí A plantação Aqui ó Que a gente vai abrir Tudo Pronto Belezinha Depois é óbvio A gente vai cortar Certo? Um pouco mais aqui Vai ampliar Vai deixar um pouco maior Eu vou usar aqui Pra fazer o ritual Mas depois eu vou trocar Essa sala de ritual Vou colocar ela em outro lugar Tá ligado? Depois eu faço Essa sala de ritual Em outro lugar Mas a princípio Eu vou fazer ela Bem aqui no meio Só pra mostrar pra vocês Como é que é feito o ritual A gente coloca o altar No meio É muito parecido com o blood magic Não sei se vocês lembram Blood magic Não acho Não lembro se era blood magic Ou tinha um mod mágico Que era desse jeito aqui Que tinha esse ritual também Eu acho que era blood magic Não lembro Pronto Tem aqui os oito altares A gente vai fazer o que? A gente vai colocar Essa semente Aqui no meio Certo? E vamos alternar Carvão Com a prudentium Carvão Prudentium Carvão Prudentium Carvão E Prudentium E pronto Agora Um sinalzinho De redstone Já trouxe aqui Uma tochinha Latocha A gente tem que dar Um sinal de redstone Aqui no altar Galera Certo? E aí começa o ritual Olha que beleza Olha que doideira pura Olha que legal Vou até tirar umas fotos aqui Porque ficou bonito demais Esse ritual Certo? Vocês viram aí? Bem fácil Bem simples Agora a gente tem A nossa semente De carvão Uma semente De carvão E cara Vocês tem noção Do que que é isso? É Uma semente de carvão Exato É isso aí mesmo Vamos fazer agora Colocar os inferos aqui Pra gente ter Sempre ter Esse infero Essence Cara Bom galera O que que a gente vai fazer? Esse Water 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 Can 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 Enfim Galera Fizemos aqui Nosso Water Can Certo? Water Can Water Can Vamos encher ele ali Agora vamos ver como a gente enche a water Can Tá enchendo? Já tá cheio Já Ó Ele ajuda A crescer mais rápido Tá vendo? Ó Essa daqui já tá Maturada Ó lá Não tava ainda Eu quero ver Eu quero ver se consigo deixar ela do jeito Grande Mas sem pegar Ah Quando fica grande já colhe galera Aí 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 Consegui Esse jeito aqui ó É o jeito que ela tá Madura Se é que Se fosse um fruto Seria madura É o estado Mais adulto dela É o estado final dela Ó Entendeu? Aí aqui a gente só clica com o direito E pega a essência Às vezes vem semente A gente pode replantar Mas eu acho que não vai vir semente não Vem Bom Não sei Bom galera Conforme a gente vai pegando aqui O item que dá Dessas plantinhas A gente pode conseguir Craftar Usando essa essência No caso aqui A essência de carvão A gente pode craftar Propriamente um carvão Vou mostrar pra vocês ó Vem aqui Coloca ele aqui Certo? Tira-se do meio E ó A gente tem Doze carvões Ele até rende mais Tá vendo? A gente tem aqui Um espaço de oito E ganha doze Rapidamente a gente Multiplicou Nosso carvão Pra vocês ver como Isso aqui é muito Importante Olha as eferecências A gente tinha acabado Todas Lembra? Agora a gente já tem Vinte e cinco Pra conseguir mais Prudêncio Prudêncio? Prudêncio Prudêncio E é isso galera A gente começou a mexer Com o Místico Agricultura E agora a gente vai tentar Evoluir as sementes Pra gente conseguir As melhores E não precisar mais minerar E não passar mais fome Aqui na série Certo? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Mostra o canal Pra todos os seus amigos Na escola No trabalho Em todo lugar Certo? E é nóis Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! E valeu!